Gente, vai entrar vídeo pra vocês aqui que Mames gravou, me mostrando uma dica que ela viu e ela fez essa experiência. Então vai entrar vídeos que Mames me mandou no ato, eu falei pra ela que eu ia jogar o vídeo do computador e ditar que é a dica dela pra vocês. Então, beijo pra minha Mames, obrigada por gravar pra mim e agora pras meninas e meninas aqui no canal. Gente, se vocês gostarem, deixem joinha, compartilhem esse vídeo pra que mais pessoas vejam essa dica, conheçam o nosso canal. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo. Mames, pra vocês matarem saudade de Mames aí nos vídeos também. Beijo. Eu tava testando pra ver se dava certo pra mim falar pra você. A alface, essa daqui faz quatro dias que tá aqui. Dá uma olhada como é que tá a folha, ó. Crocante, ó. Tá vendo? Ó, tá escutando o barulhinho. Deixa eu ver. Ó, crocante. Ah, uma moça gravou um réu e eu fui fazer o teste. Faz quatro dias que tá aqui. Você lava ela bem, alface, qualquer verdura de folha. Lava bem lavadinha e cobre ela com água. Aí depois você coloca um peso, qualquer coisa. Eu coloquei essa tampa aqui pra manter ela debaixo da água. E ela faz quatro dias, ela tá perfeita e crocante. Você escutou o barulhinho, né? Aí você tampa e leva na geladeira. Como pra você aí é difícil pegar verdura, é um jeito pra você fazer, pra você conseguir demorar mais pra estragar, né? A menina diz que fica até oito dias. Eu não sei, Débora, faz quatro que tá aqui. Ela tá perfeita, crocante. Parece que foi apanhada agora do pé. Então, eu não sei quantos dias vai ficar. Eu não sei se eu vou aguentar ficar oito dias com elas aí, porque eu tô comendo, né? Então, mas se segurar uma semana, cinco, seis dias, tá ótimo, né? Eu adorei a dica. Aquela alface, que quando eu gravei, eu falei pra você que fazia quatro dias que tá na água. Agora ela faz sete dias, ó. Tá crocante ainda, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Continua perfeita. Eu não troquei água, não fiz nada. Eu só mantenho ela debaixo da água. Como eu falei, ela pôs a tampa pra ela ficar embaixo da água. Tá perfeita. Sete dias. Sete dias.